Aqui no início do Evangelho nós vemos Jesus que vai passando no meio de umas plantações num dia de sábado, significa que não era nem dele nem dos apóstolos e ele vai lá e pega as espigas e começa a comer. Dá a impressão que Jesus estava roubando, né? Como é que pode ele entrar nas plantações dos outros e começar a comer assim, tirando? Isso é roubo! Só que não era roubo, não. Na lei mosaica se dizia o seguinte, que se uma pessoa estivesse passando no meio de uma plantação e ela estivesse com fome, ela podia tirar o que tinha lá para comer, porque não poderia morrer de fome só porque a plantação não era deles. Então era permitido fazer isso. Por isso que aqui não se engloba, porque de repente vocês podem ler essa passagem e dizer assim, olha, Jesus estava roubando, só para esclarecer melhor. Está ali Jesus passando por meio das plantações com os discípulos, como já foi dito, já foi lido, e começam a comer. Os fariseus olham e começam a censurar. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é sábado. A lei diz que no dia de sábado nós devemos nos voltar somente para Deus. Não podemos fazer nada. E como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? Porque eles estavam no dia de adoração a Deus. Então eles criticam, tanto que Jesus, no final, vai dizer que Ele é o Senhor do sábado e como é que eles poderiam ficar condenando os inocentes diante de uma prática tão necessária que eles precisavam comer. É interessante que essa lei do sábado, chamado Shabat, hoje em dia ainda é praticada por aqueles judeus que são assim bem fanáticos. Porque tem os judeus fanáticos. Tem os moderados. Tem os fanáticos. Então, no dia de sábado, no elevador, vai passando de um andar para o outro. Então, no dia de sábado, ele já fica programado para que ninguém possa apertar o botão, porque apertar o botão significa trabalho. Então, ninguém pode apertar o botão, porque senão vai infligir a lei e vai pecar. Então, o elevador já vai subindo e parando. Sobe, para, abre. Sobe, para, abre. Para ninguém ter que apertar. O exagero que eles chegaram. Só que tem uma coisa. Deus não excluiu que, no dia dele, se poderia praticar a caridade. A devoção ou o devocionismo dos fariseus chegou a um ponto tão alto de que o relacionamento com Deus deles estava levando eles a um endurecimento do coração para com o próximo. Como é que pode uma pessoa dizer que ama a Deus e, quando vê o próximo ali, com necessidade, ele não ajuda? É mentira isso. Não tem amor a Deus em coisa nenhuma. Tem amor a si. O próprio João vai falar lá na primeira carta, como é que você diz que ama a Deus e vê o seu irmão sofrendo e você não faz nada por ele? Era assim que os fariseus estavam. Mas, claro, quando as coisas puxavam para o lado dele, não tinha lei, não. Tanto que, em outro momento, Jesus derruba o que eles falam, dizendo assim, se o boi de vocês cai dentro de um buraco no dia de sábado, vocês vão lá atirar. Você não vai deixar o boi morrer lá dentro. Agora, só porque eu e os meus discípulos estamos comendo porque estamos com fome. E o ato de ir lá e tirar as espigas para vocês e significa que é trabalho. Então, não pode exercer esse trabalho. Mas vamos trazer isso para nós. Nós, católicos, precisamos tomar cuidado para que as nossas devoções, elas não cheguem a um ponto da devoção se tornar uma idolatria na nossa vida. Parece uma contradição na idolatria, devoção, ao ponto de que você não pode nem mais olhar para o próximo porque você tem que fazer as suas práticas. Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que rezar meu texto? Eu tenho que rezar a coroinha de Nossa Senhora porque agora eu fiz a consagração da verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Então, agora eu tenho que fazer isso? Eu não posso? E fica só naquilo, né? Aí a pessoa vai ficando doida porque se a devoção sua não estiver te levando a Deus e o amor ao próximo, lembremos que o que Jesus falou foi isso, né? Que os mandamentos, eles se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Se a tua devoção não levar a Deus e ao amor ao próximo, tem alguma coisa errada. Vou dar um exemplo. De repente, uma mãe, né? Ela colocou o propósito todo dia eu vou rezar o meu terço e não vou ficar um dia sem rezar. Aí ela tem o filhinho dela, o filhinho dela está ali com fome, querendo mamar. Aí ela vê que naquele momento que o menino está querendo mamar, é o único momento que ela tem para rezar o terço. E agora, o que é que ela vai fazer? Porque ela prometeu a Deus que ia rezar o terço todos os dias. Espera aí, neném, que eu vou rezar o meu terço. Isso é falta de caridade. Não existe isso. Se você deixou de rezar o terço porque você tinha que amamentar o seu filho, você fez a maior oração de terço que você podia fazer. Eu vou dar exemplos aqui, bem assim, daqueles bem fortes, para você entender que a caridade está acima de qualquer coisa. Um outro exemplo. Você paga o dízimo lá na sua paróquia. Aqui eu vou esclarecer uma coisa. Ninguém paga o dízimo para receber de Deus alguma coisa depois. Isso é teologia da prosperidade. Isso é ensinamento dos evangélicos. Não é da igreja católica. O dízimo não é dado para Deus dar nada em troca. É para agradecer a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Só isso. Agora voltemos ao que eu queria dizer. Você está andando na rua, você está indo hoje, hoje é o dia de se pagar o dízimo lá na sua paróquia. Aí você encontra na sua frente uma mulher com a criança no braço e dizendo assim, meu Senhor, o Senhor poderia me ajudar porque o meu esposo me deixou. eu tenho que cuidar do meu bebê, da minha criança e eu não tenho nada em casa. Está faltando tudo na minha casa. O Senhor poderia me dar uma ajuda? Aí você está com o dinheiro do dízimo na mão. Dê o dinheiro do dízimo. E Deus vai ficar feliz, vai bater palmas lá no céu. Ainda mais que o dízimo é para o exercício da caridade. O dízimo que você coloca lá na paróquia é para o salário do padre, é para o padre fazer as obras de caridade para as pessoas que chegam lá na paróquia, é para a construção da igreja. Ora, aquela mulher está necessitada e você vai dizer agora, não, eu não posso dar porque eu tenho que dar para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Isso é lei. É o que os fariseus estavam fazendo com Jesus. Eu vou chegar ao extremo agora do exemplo. A missa. Nós, católicos, não podemos faltar a missa dominical. Faltar a missa dominical é pecado mortal. Com as exceções daquelas pessoas que moram na roça, que não tem missa, só tem uma missa por mês, está doente. Com essas exceções. Tanto que, muitas vezes, quando as pessoas vêm confessar comigo, dizem, padre, eu vim pedir perdão porque eu faltei à missa. Eu pergunto, mas você faltou à missa por quê? Se for por preguiça, é pecado mesmo. Agora, se for por um motivo, que é motivo, então, fica tranquilo, você não pecou. Então, imagina eu indo celebrar a missa no domingo, de repente, uma pessoa está ali, cai na minha frente, olha, eu não posso ficar sem celebrar a missa, os paroquianos estão me esperando lá, e eu tenho que celebrar a missa. A pessoa cai aqui na minha frente, eu olho em volta, não tem ninguém, e essa pessoa, ela precisa ser levada para o hospital o mais rápido possível. Tenho a missa, e a pessoa está no chão, o que é que eu vou fazer? Celebrar a missa. Não. Vão ficar sem missa. Eu vou ter que levar esse homem para o hospital. A minha missa naquele dia vai ser levar aquela pessoa para o hospital. Vocês estão espantados? Mas essa é a pura verdade. A caridade está acima de qualquer coisa. Isso é sinal de amor verdadeiro a Deus. Imagina você, está lá na sua casa, precisa cuidar da sua mãe, sua mãe está de cama, ela é paralítica, mas você precisa ir na missa, não tem quem fique com a sua mãe. Pelo amor de Deus, você vai deixar de cuidar da tua mãe, porque você tem que ir na missa. Não, meus irmãos, você vai ter que cuidar da sua mãe. Aí vem aquelas mulheres, ai padre, eu quero pedir perdão hoje, porque eu não fui na missa, porque a minha mãe estava lá, ela precisava de mim, e eu tive que ir, ficar lá cuidando dela, disse parabéns para você nesta data querida. Você não pecou. Porque as pessoas, elas vão ficando rígidas nas suas tais práticas, que as práticas, elas já não se tornam mais um amor a Deus e ao próximo. Ela vai se tornando, aquelas práticas, ela vai se tornando uma rigidez. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que fazer isso. E o coração vai se fechando para o bem que precisa ser feito. Essa parte aqui de cima do altar se chama presbitério. É por isso que nas igrejas mais antigas vocês vão olhar que tem sempre uma separação, né, entre o povo que está lá e o sacerdote que celebra a missa aqui. Aqui está o altar e o povo fica lá. Aqui quem circula é o sacerdote, é o presbitério. Aí São Francisco de Sales, ele conta a história de um homem que ele estava ouvindo o sacerdote pregar e de repente aquele homem que vivia uma vida devassa, uma vida muito errada, ele começou a perceber que ele estava muito errado e que ele precisava do perdão de Deus naquele momento porque senão ele não iria se salvar. Aí de repente aquele homem ele veio em direção, né, ao presbitério onde estava o sacerdote, aí tinha um homem ali que ficava ali, né, na frente, aí o homem chegou e disse assim, você não pode vir para cá, não, misericórdia, eu estou numa situação errada, eu preciso chegar perto daquele padre, você não pode pisar naquele lugar. E o homem voltou, aí depois esse homem foi contar a vantagem, né, para o padre depois, eu não deixei porque ele precisava entrar, não sei o quê. Aí o padre disse assim, olha, aquele momento era o momento dele, era o momento da caridade que precisava ser exercida, só por causa dessa situação você fez com que nós perdêssemos uma alma, porque a caridade está acima. Vou abrir um parêntese, não estou agora dizendo que todo mundo vai ficar correndo agora aqui, porque é caridade, aí o pessoal já começa a interpretar tudo errado, né, não é isso, entenda o contexto da história que eu estou contando para entender que a caridade está acima de qualquer coisa, senão agora vai virar bagunça, né, aí depois, o padre não foi caridoso comigo, pelo amor de Deus, me ajuda de novo, porque a gente tem que explicar tudo, porque as pessoas interpretam sempre do jeito que elas acham que é, então, fechando o parêntese, meus irmãos, cuidado para que a sua devoção, que é tão boa e que deve levar você a Deus, ela não venha se tornar tão rígida ao ponto de que nem a caridade ao próximo, nem o amor ao próximo você está mais exercendo, porque agora você é de Deus e somente de Deus. e as pessoas de Deus e as pessoas Obrigado.